Ontem passei naquela rua onde ela mora E encontrei o meu filho escrevendo Em seu colinho um caderninho molhado E pela caneta eu vi sua mão tremendo Eram as lágrimas que molhavam seu caderno A emoção fazia meu filho tremer Ele correndo abraçou-me e me disse Que bom papai esta cartinha é pra você Quase morri quando comecei ler a carta Porque papai você não vem mais ver a gente Eu sou seu sangue, sou seu corpo, sou seu fruto Sou seu retrato, sou também sua semente Não devo eu pagar pelo erro dos pais Que desquitaram e as leis tudo dividiu Eu te pergunto porque a mamãe não soube De quem eu sou porque ninguém me repartiu Dizendo ela que de você já esqueceu Mas escondida hoje eu vi ela beber Ela abraçou-me e disse Filho eu queria Que essa noite seu pai viesse lhe ver Por que? Colônio ou seja? Certo? Outro Música 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 Música